Ah, pois eu perifiquei então. Aí... Aí, é, eu tava vendo a live, cês... Cês perderam a primeira... Aí cês ganharam a primeira, a segunda cês perderam... Aí vai ter outra, não vai? Agora, peraí que eu acho que eu tô arrumando pra... Não dá pra brincar. Eu tava mó mandando lá pro hotelar, cara, e nem deixaram o hotelar só. Ah, não pode estar lá, não, mano. Mas quando eu vou... É, não é mó. Fala, Borinho. Fala, Borinho. Deixa o Brian também. Tá, mano. Então, pode jogar então no lugar, porque eu vou jogar com o Brian aqui. É, rapaz. Bora, Brian, começa, hein? Vai, mano. Tá, mano. Aí, puxa, começa, tá? Deixa eu ver se ela vai voltar. Obrigado, né, pai? Hehehe. O que é isso? s including boots agora também têx feliz 3x3 ou ele quatro olha que una Ué, como é que você tá dando eco? Eu nem tô na caô. Ué, eu tô falando no... Tem alguém dando eco aí, velho. Ah tá, não, desculpa, desculpa. Agora eu nem entendi o eco que você tava falando. Eu também tô na caô, ué. Pera? É isso, gravei. Nossa, minha tela tem que ser limpada, né? Limpada e estudada. Ué, como assim tem cara aqui comigo? Ué, como assim tem cara aqui comigo? Deixa eu pegar uma aqui, malado, Zena, maladeira. Passar katana, toma, falica, passar. Vem, pô, vem. Vem, pô, vem. Melhor que eu não mudo o suco nessa porra. Melhor que o suco. Passa o suco. Vem, pô. Vem, pô, pô. Vem, pô. Ah, chegou, chegou um ato de 2 novos, um ato de 2 novos. Vem, pô. Vem, pô. Ah, mentira, que o meu motor vai fechar de novo, viado. Ah, tá, pensei que ia fechar de novo. Vai ficar boba, né? Não, não, não. Ô, ô, ô. Vai querer que eu jogue? Os caras fios. Eu falei que eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de jogar com a minha line pra jogar contra. Eu vou deixar de jogar contra. Ó, vocês estão no Discord, caralho? Brota Discord, velho. Brota lá. Eu vou brotar no Discord, então. Eu tô arrumando a meia hora pra eu entrar aqui. Brota lá. Ô, velho, meu PC agora tá todo travando, velho. De manhã nem tava travando. Eu vou ficar quieto. Que coisa, mano? Tô cabrendo esses... a palavra do cara vai cair aí, mané. Ah, tá, o cara que saiu. Essa é a tropa do Lin, Lin, B, ah, ah, Lin, Beck. Porra, onde é que cês tão aqui? Olha. Ele tá em outro Discord, velho. Cê, porra. É, porque tem uma cala aqui que tá com 300, nego. 500.789 trilhões, nego. Então, eu não sei em que cala que cês tão. Então, deixa eu ver se ele tá. Melhor da senha, se ele tá lá, ele tá lá. Após, agora eu vou disparar de lá um pouquinho no emulador. Cê tá travando de novo. Tá. Tchau. 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 Tchau.